Mães de Búzio, natural daqui da Praia dos Ossos, nossa avó e nosso pai, nasci de criada aqui. E você mora onde? Hoje moro na Bahia Formosa, com a família, meus pais a gente morava aqui na Praia do Canto. E por que você foi pra Bahia Formosa? É, porque depois que casou, aí tem que procurar casa, né? Casou, tem que procurar casa, não tem jeito. E os teus pais moram aqui na Praia do Canto? Sim, sim. Meu pai já faleceu, mas minha mãe sim mora. E vocês vieram lá da Praia dos Ossos, isso? É. Antigamente, morava todo mundo na Praia dos Ossos, assim, meus avós e meus pais contavam pra gente, que eu não conhecia meu avô. Eles vieram pra cá, pra Rua das Pedras, pra viver aqui na Rua das Pedras, que lá nos Ossos foram vendendo pra pessoas que vinha de fora, né? Porque eles nunca tinham visto o dinheiro e a primeira época foi essa e passaram a vir morar aqui na Rua das Pedras, que ainda não tinha muito nada. E agora? Agora já cresceu, né? Agora virou o lugar mais caro de buzo, que todo mundo sabe, aí é a Rua das Pedras, né? E o pessoal continua vendendo? Continua, porque quem aguentou até agora, que são poucos, acaba que chega um tempo que não aguenta mais. Mas o problema todo, que hoje ainda se vende, pelo um bom preço, que as pessoas já tem um pouco mais de noção. Mas naquela época vendia pela uma bacatela, pela uma bicharia, às vezes trocava até por um carro, pelo carro velho, uma Brasília, né? Da época. E agora se vender, talvez venda por um bom valor que vale a pena. Mas na época eu acho que acabaram se aproveitando um pouco da galera nativa daqui, porque eles não roubaram. Eu não posso dizer que roubaram, mas se aproveitaram das pessoas ingênuas, um pouco pacatas que tinha aqui na época. E aí compraram aquele pequeno lote que eles tinham na beira da praia e tomaram conta de tudo que tinha atrás, que eles usavam às vezes para plantar. E se aproveitaram nisso, mas roubar, a gente não pode dizer que roubar. Mas agora o pessoal aqui não tinha muita noção de dinheiro não, né? Não, na época que funcionava aqui, a nossa antepassada, a nossa, minha tia, a dona Laurine, me falava muito, era um escambo a troca. Pela uma farinha que você tinha em casa, uma carne seca. Na época, os usos tinham muito pouco habitante, o porco, o boi que tinha para se matar, tinha que matar numa época de festa para poder todo mundo comer, senão a carne estragava, que minha tia contava isso muito para mim. E eles viviam da troca. Quem tinha uma farinha, tinha um arroz, quem o esposo falecia, outro ia lá para ajudar ela lá naqueles dias difíceis. E hoje já não tem mais isso, né? A solidariedade era grande na geração de teus pais, né? É verdade, é verdade. Que, assim, todo mundo tinha e ainda tem a sua diferença, né? A sua diferença, mas na época eles se respeitavam e se ajudavam muito mais, pelo que a gente ouve falar, né? Isso era, é um orgulho nosso, que até hoje a gente acaba ainda fazendo um pouco isso. Mas não é tanto como aquela época, mas ainda faz. Ainda faz essa ajuda um com o outro, puxar um barco para cima, pesar, um arruma um peixinho para o outro comer, que está num momento, às vezes, difícil, passando, né? Mas naquela época tinha muito mais amor, assim, um pelo outro, de se ajudar, né? A troca, o escambo, um não tem farinha, o outro tem arroz, o outro tem a carne seca. E isso ajudava muito. Por isso que os antigos falavam, né? Que eles já eram felizes e não sabiam. Não faltava nada. Todo mundo brincando, todo mundo ia fazer um piquenique, todo mundo brincando, se respeitando. Traz uma fruta, uma água e já era muito para eles na época, que não tinha nada. E a água, como é que era? A tua tia, a tua mãe, conta, como é que pegava a água? Ah, não, isso é a história que todo mundo fala, que vinha pegar nas cacimbas, né? De barril, de tonel, de barril rolando, ou então naquelas caixas na cabeça, né? Lata d'água na cabeça, então ia rolando nas cacimbas de água, para levar até em casa. A água era raríssima aqui. Até os nossos poços aqui artesianos, a maioria dá água saloba, né? Água doce, são poucos que dá água doce, boa. Aí eles vinham pegar essas águas aqui, às vezes no poço aqui no centro, aqui no poço aqui da... Da bomba. Poço da bomba, poço do amor, que eles cantavam muito para a gente, e ia levando até os ossos rolando. Era a tarefa das crianças do dia. Eles falavam isso, aí ia brincando com aquilo rolando no caminho, o carrinho, e chegava em casa. Essa era a forma deles arrumar água aqui, para eles. Todo mundo sabe que era muito difícil a água aqui em Búzio, né? Até hoje vem em Canadá. Não é água daqui de perto, vem em Canadá de longe, para poder abastecer a gente aqui. Ou caminhões de água. Mas aqui é uma cidade que, mesmo assim, para mim, que tenho 35 anos, que sobrevivo do mar, sempre desde criança, com a pesca, agora com o turismo, é um lugar muito bom para se viver. Porque, às vezes, nos entristece ver algumas pessoas falando alguma coisa má de Búzio. Mas eu tenho aqui para falar para vocês que quem fundou essa cidade, nossos avós, nossos pais, nossos amigos antigos, eles formaram isso aqui com o maior amor e carinho, com muita garra, com muita luta. E a gente tem que respeitar aonde a gente chegou através desse antigo. Seu Zeca, Benoni, meu avô Fanô. A gente tem que respeitar essa história. Hoje, o que está acontecendo, dessa especulação, dessa guerra, dessa luta um com o outro de querer arrumar o melhor, e, às vezes, sem respeitar um ou outro, isso vem de nós. Não daqueles antigos, que eles se respeitavam e tinham um amor muito maior um pelo outro, um amor muito maior até por Búzio do que nós temos hoje. A gente tem que respeitar esses antigos aí. Agora, o que fizer de hoje em adiante, é nós que temos que ter o compromisso, né? Ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, de onde veio a nossa raiz, né? De onde veio a luta desses caras que viviam no mar, lá fora, para sustentar a gente aqui. A gente tem que respeitar isso. Teu nome completo? É, François Alves da Costa. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode, pode.